Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Shimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Pessoal, tudo bem? Tranquilo? Estou conversando hoje aqui com o Ralf Santos. Ele também está sempre apresentando seus trabalhos na web, no canal no YouTube. Me fala como é o teu canal, como é que teve essa ideia de também mostrar o teu trabalho nesse canal que é tão vinculado, tão usado agora pelas pessoas, pelos jovens. Olá, Ronaldo. Olá, telespectadores da Lagoa TV que nos assistem pelo Facebook. Olha, o meu canal no YouTube eu comecei já pequeno, entendeu? Aí eu falei, não, vamos ver. Tem muito YouTuber aí que está faturando, tem muito YouTuber aí que está famoso. Eu falei, pá, eu vou tentar. O meu sonho sempre foi sem um YouTuber. Eu também tenho o sonho de ser apresentador. Eu tenho um canal no YouTube que também tem o meu programa, só que saiu do ar. E aí, então, Ronaldo, o meu canal hoje está sendo muito visto pela Europa também, não é só pelo Brasil. Ai, que joia. Tem muitos conteúdos que eu coloco lá porque, como eu era da igreja, agora não sou mais, esse pessoal já me conhecia e por esse trabalho eu fiz, eu coloquei conteúdos bíblicos para aquelas pessoas que eram da igreja que me conheciam. E é claro que eles gostaram do meu trabalho e falaram, ah, Ralf, por que que tu não faz um canal no YouTube? Por que que não coloca assunto bíblico? E eu falei, não, tá bom, vou colocar o assunto, coloquei. Aí começou a progredir. Meu canal estava com 36, agora está com 121. Já estou com quase 10 mil visualizações em minutos. Ah, que joia. Uma progressão que aumentou graças a eles. Eu até agradeço para vocês que estão assistindo aí pelo Facebook e também espero que vá para o meu canal no YouTube. Então, se você que não é inscrito, já inscreve no canal, ativa aqueles sinos da notificação para não perder nenhum vídeo porque vai estar sensacional essa matéria que eu estou fazendo com o meu amigo Ronaldo. Então, Ronaldo, hoje eu estou com 121 inscritos, graças a Deus. Agradeço a Deus também por ter essa oportunidade de estar aqui gravando contigo na Lagoa TV. Então, é isso aí. O meu canal está bombando, já está com 1.460 visualizações em um vídeo que eu coloquei, muito pedido pelo povo. Então, esse vídeo que já está com 1.460 já foi visto no Brasil, em Portugal, na Argentina, Austrália, Moçambique, Angola, Peru e Áustria. Então, graças a Deus, está dando tudo certo. Porque também o arrebatamento da igreja vai começar a qualquer momento. Uma das coisas que nos mostram que o arrebatamento está prestes a acontecer, fora todos aqueles sinais que o Senhor Jesus falou, né? Que você já ouviu? Jesus falou que nos últimos tempos haveriam guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos, pestes, nação contra nação, reino contra reino, violência, falta de amor, iniquidade se multiplicando. Ele falou de vários sinais, surgimento de falsos profetas. Ele falou, ele descreveu o nosso tempo, terremotos em vários lugares, catástrofes. Ele descreveu tudo isso. No teu canal, que tipo, o que as pessoas encontram ali quando vão acessar o teu canal? Que tipo de, qual é a programação? Como é que tu faz ali? O que é que tu apresenta ali, realmente? Olha, a minha programação, eu começo a fazer tudo que eles me pedem. Eles me mandam um relatório. Ah, Ralf, faz esse vídeo para mim. Ah, eu queria muito assistir que tu fazendo isso. Eu vou anotar, eu tenho uma equipe, que é a equipe do canal Ralf Santos Social, eu mando para a minha equipe. A minha equipe, ela me dá o retorno. Desse retorno, eu estou... Não, tá, ali, ó. A tal pessoa quer que eu faça um vídeo falando do anticristo. Uma pessoa bíblica. Ou tem uma pessoa mandando, ah, aquela pessoa mandando, quer que, ah, que faça um vídeo sobre o seu suporte de óleo do SBT. Ou algum assunto que eles querem que eu faça. Não tem nenhum assunto definido, é qualquer assunto. O meu canal, ele é um canal de entretenimento. Pode ser qualquer coisa relacionada às questões, à TV, à publicidade, à mídia. Pode mandar para o meu canal que eu faço. Então, há quanto tempo já que está nessa área, assim, de... Na área do YouTube, eu já estou há quatro anos. Eu comecei com 14 anos de idade. Bem pequenininho e hoje, graças a Deus, eu estou bem. Hoje, a gente está essa semana toda envolvida com relação de prisão, de Lula. É o assunto do momento. No caso do teu canal, tu comenta esse tipo de coisa? Porque é questão política, é um assunto que talvez para algumas pessoas sejam chatas, né? As pessoas querem olhar, querem ver uma palhaçada, alguma coisa, uma... né? E aí, o assunto é político. Esse assunto vende, nesse caso, no YouTube? Olha, Ronaldo. Assim, eu não faço nada sem o público, como eu tinha te falado. Às vezes, como está agora sendo comentado isso da história do Lula ser preso, eu não estou fazendo nada porque ninguém está me chamando. Mas, pelo meu fato de vista, eu poderia colocar, porque eu não sei se as pessoas vão gostar, porque eu coloco tudo que as pessoas gostam. Como é que tu faz essa imitação? Como é que a pessoa pede, ah, me imita um tal... E aquela pessoa que tu não saiba, como é que... Tu já deixa específico, olha, eu imito tal, tal, tal pessoa? Como é que funciona essa parte? Olha, Ronaldo, eu deixo específico. Eu falo, ah, por enquanto eu gravo mais vídeo no YouTube, mas eu não faço muita imitação. Então, imitação está guardada, ainda não faço. Mas, eu coloco, ah, eu sei fazer sobre o Marcelo Rezende, que já é falecido, eu não sei nem se é bom imitar, eu faço da Marília e Gabriela. E um pouco assim. Mas agora, se me pedir para fazer sobre um artista muito famoso, eu vou pesquisar a voz, vou pesquisar por áudio a voz, como é que é, se é grave, se é fino, se é metade... Tu tem essa facilidade, então, de pegar os ticas, os dons da pessoa ali, a maneira, a forma dela falar, tu consegue... Por exemplo, o que eu sei imitar mais com facilidade é a Marília e a Gabriela. Vamos dizer que estivesse entrevistando agora a Marília e a Gabriela. Marília, como é que está o teu programa? Olha, então, olha, muito bom dia aqui para o Ronaldo, aos telespectadores da Lagoa TV que estão nos assistindo aqui pelo Facebook. É claro que o meu programa aqui, ele está um sucesso. Eu sei que tem muitas pessoas que não assistem em torno do Brasil, não sei como é que funciona, mas o meu programa da Marília e a Gabriela estão um sucesso, eu faço entrevistas com grandes, famosos. Então, pessoal da Lagoa TV que está me assistindo aí, não sabe do meu trabalho, confere aí, pois você não vai perder, é claro, essa entrevista que já vai estar daqui a pouco na Lagoa TV. Então, Ronaldo... Marília, tu vai assistir o Gredal de Mesa nesse final de semana, Marília e Gabriela? Eu vou assistir porque, na real, eu gosto do time do Grêmio, mas eu não sou gremista, então eu só... Para que time tu torce, Gabriel? Olha, eu torço mais para o Corinthians, eu sou mais corintiano, entendeu? Conversei aqui com o Ralf Santos, como é chamado ali no YouTube. É, meu nome é artístico. Meu nome é artístico. Ralf, nesse domingo vai ter, então, Grêmio e Pelotas final, aí. E o Ralf vai fazer uma participaçãozinha, vai estar lá no Gredal de Mesa, quem quiser assistir, compartilhar também, teu canal, puder compartilhar lá conosco, a presença lá. Sim. Muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por ter aparecido aí. Legal o seu trabalho. Vou dar só uma dica, gente, olha, você que não é inscrito no meu canal no YouTube, é canal Ralf Santos Oficial, vai estar aí embaixo, aí, para vocês conferirem. E também, olha só, quem quiser me adicionar no Facebook, quem quiser me adicionar no Instagram, quem quiser me seguir no Instagram, eu vou deixar tudo aqui para vocês darem uma conferida lá, então, não perde aí, assista até o final, porque essa matéria ficou show de bola com esse cara, bacanaço, que é o rolado. Que nada, é isso aí, o prazer é todo nosso, e quando precisar, quiser, é só aparecer aí conosco. É claro que eu vou estar sempre aparecendo, assim que eu divulgar qualquer vídeo, eu vou estar aqui aparecendo para vocês, e muito obrigado pela sua colaboração de audiência, e é claro, contamos com a sua audiência e participação, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho